Estando a finalizar mais um ano, não queria deixar, como Presidente da Assembleia Geral da Associação Comercial de Braga, deixar uma palavra a todos os empresários e a todas as empresas da região. O ano 2020 é um ano que será com certeza pleno desafio para todos os empreendedores, todas as pessoas que diariamente fazem na nossa região com que o mercado funcione, com que as empresas cresçam e daí eu penso que é um desafio enorme que nós temos pela frente. Não nos podemos deixar nunca a bater pelas dificuldades e vamos com certeza ter um ano 2020 absolutamente fantástico. Por isso a minha palavra para todos os colaboradores das empresas, para todos os empresários é uma palavra de empenho, de garra, de luta e que o ano 2020 seja efetivamente um ano fantástico. Para todos os colaboradores da ACB e para toda a sua estrutura diretiva, quero também mandar um grande abraço e o desejo de muito boas festas e um ano 2020 que seja pleno de felicidade. Caros associados, senhores empresários, quero desejar-vos um santo Natal e um próspero ano novo 2020, cheio de sucesso para as vossas empresas e muita saúde para as vossas famílias. Em meu nome pessoal e em nome de toda a equipa profissional da Associação Comercial de Braga, quero agradecer a confiança em nós depositada por todos os dirigentes dos nossos órgãos sociais e todos os associados e aproveitar esta quadra para lhes desejar a todos um Feliz Natal e um fantástico ano de 2020. Equipa Sirena deseja a todos Boas festas!